É que eu tô forgando de robô do ano Com a gata na garupa sempre chaveando E os bicos sujos que me invejam, vou sujar de sangue a minha peça E o moleque se vê entre o jogador MC ou tráfico e roubo Pediu pra Deus abençoar Deus me deu escolha de todos, escolha, prefiro cantar Só o escoberto com o clonado, gastei mais De 20k e cordão de ouro e traje da lalá Esse é meu destino, tô nem vendo, ninguém vai me parar A rajada de letra da minha caneta é mais forte Que rajada de AK De onde venho, só moleque sonhado Mas quantos desses sonhos que se vão numa curva De juju na cara e tchuan tchu No pescoço, nós é o certo pelo certo Não atura, atrasa lá, deu muito menos desaforo Tava no corre, desacreditaram, me mantive frio E na raça menor eu te botei no bolso Já que fiquei mais que milionário E pros meus pais o mundo tudo É, o mundo tudo É, o mundo tudo É que eu tô forgando de robô do ano Com a gata na garupa sempre chaveando E os bicos sujos que me invejam Eu vou sujar de sangue a minha peça E o moleque se vê entre o jogador MC ou tráfico e roubo Pediu pra Deus abençoar Deus me deu escolha de todos, escolha, prefiro cantar Só os cobertos clonados, gastei mais De 20k e cordão de ouro e traje da lalá Esse é meu destino, tô nem vendo, ninguém vai me parar A rajada de letra da minha caneta é mais forte Que rajada de AK De onde vem eu sou moleque sonhado Mas quantos desses sonhos que se vão numa curva De juju na cara e tchou a tchou No pescoço, nós é o certo pelo certo Não atura, atrasa lá, deu muito menos desaforo Tava no corre, desacreditaram, me mantive frio E na raça menor eu te botei no bolso Já que fiquei mais que milionário E pros meus pais o mundo tudo DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E pra cá E pra cá Obrigado.